. Eu tomei um peitado na mão um dia, e a mulher do homem dava ataque. Dava ataque, caia, esfumava, entulava, e dava tudo, barulho, 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 barulho. Cheguei no dia e falei, quanto é que o senhor quer me dar pra dar o remédio a essa dona? Passado a ver, não dá ataque, mas... Ele disse, eu te dou 10 mil por quê? De te mohar a dar Deus, de te mohar a dar Deus. Um dia ta aí, eu dou 10 mil por quê, pera, pera, pra não ver ela ficar desse jeito, mas falei, dá. É, hoje o senhor vai fazer, eu falei, não. Eu vou ficar, vou ficar com o fechou a mão, vou pegar o ataque de dois dias, dois dias, dois dias, eu vou ficar. Principalmente no etímetro daσP Depois faí. P¨ na obra do collaborating Caí. ... Platicar peixinha Pai, que vídeos nem tMake lite As pessoas me doem Arraninha um copo. Cantar Três caras para trato, Guarda a Chaeta E agora eu fui lá no mato e dei espaço pra estar servindo o ramo, aonde eu cansei assim, ó, já cheguei aqui no copo, lá no quarto e na munilha derriba a parte, banar pra lá, cruzar, banar pra lá, cruzar, banar pra lá, cruzar, banar pra lá, e o resto eu mandei o homem ali a boca, o homem ali, o homem ali, o homem ali, o homem ali, o homem ali. Ela levantou, essa mulher tava assim porque eu nunca, nunca, fiquei assim da classe, ele pagou 10 mil, ele pagou 10 mil, ele pagou 10 mil, pau. Eu bato um consultor, pode dar 100 mil, tem um curado, tem um curado na hora aqui, tem um ponto de cortar e é barato. E sei curar aí fora da hora, tá, mas três sexta-feira, né, né, são três sexta-feira. E na hora eu sei fazer o visite de sala de uma hora, agora, assim, fora da hora, três sexta-feira, não dá mais. E aí 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 E aí